Agora sim! Bom gente, aqui a gente levou, a gente não, o marido levou o motor de partida pra arrumar na cidade E agora ele vai tentar colocar ele ali no carro A situação do carro, mais de, ué, tem uns 4 meses ou mais Eu andei com esse carro em janeiro Então 4 meses Sem eu andar com o carro, o carro tá aqui parado, ó, todo empoeirado Eita, que maravilha E ele disse que vai tentar colocar o motor de partida no carro Oi, Fih É, o papai caiu com o carro O carro tá todo empoeirado no meu carrinho Mas esse carrinho aqui ajuda a gente bastante, viu? Gente, como que é ruim morar na roça e não ter um meio de transporte Depender dos outros é a pior coisa que tem Porque as pessoas só procuram você quando precisam, viu? Só quando precisa Sai daí, João, sai de cima, João Viu, João? Não pode ficar em cima Você é pequenininho, perigoso Ô, João Chateou? Chateou, João? Olha aqui pra mãe Você ficou chateado? Não Ô, gente, que dó, gente Olha lá, o menino ficou chateado Perigoso, é um perigo Bom, pelo menos chegou alguém aqui que vai ajudar Oi, oi, oi Olha aqui a chave do sucesso Pois é, vamos ver se o carro vai funcionar Aí, vamos que vamos Pensamento positivo assim, ó Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo O carro vai andar O carro vai andar Vai andar o carro Anda, carro Anda, carro Anda, carro Vamos, vamos Vamos, vamos O Pedro bateu palma O Pedro tá feliz, né, Pedro? Ô, João, você tá feliz? O carro não vai, 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 João Agora o carro vai, João? Eita, agora o carro vai Que benção A alegria de pobre dura pouco O carro não vai, mano O carro não vai Tá difícil Gente, eu vou mostrar pra vocês A sujeira que tá meu carro dentro Porque aqui As poeira entram Sabe por que não tem aquela capa De jogar aqui por cima do carro, velho? O carro tá assim, ó Só poeira pura Olha aí o carro, gente Olha aqui que é poeira Olha que é terra Dentro do meu carro Olha aqui Menino de Deus Porque tem tanta sujeira Não tem é terra Não tem é lixo Dentro do carro Olha aqui, é lixo, ó Meu Deus Olha Fala oi pro povo Fala, João Vai andar de carro Fala, João Ainda vai andar de carro Fala Vem, João Vamos dar uma volta Vem, vem Olha a alegria da criança, gente Olha a alegria da criança Dá uma voltinha com ele Até lá pra ver se esse carro tá bom mesmo Vai lá na porteira Lá e volta Olha o gigante Meu filho Segura ele Vai lá na porteira e volta Pra ver se esse carro tá funcionando mesmo Cuidado com as galinhas Os patos no corredor E é o seguinte, meu povo O problema do carro é muito mais sério do que a gente imaginava Pega um pedacinho Um carro, um carro de vassoura aí A gente pensou que era só o tal do motor de partida Vieram aqui um rapaz Tirou o motor de partida Levou na cidade Deu aquela ajeitada pra lá e pra cá Acho que ficou 200 reais, se eu não me engano O conserto desse motor de partida Aí agora Veio Colocou o motor de partida O carro funcionou Vocês viram Ligou, né? Ligou, né? Funcionou, ligou Mas aí O que aconteceu na hora Que todo mundo fez aquela maior festa Vamos passear Vamos ali na porteira A alegria de pobre coração Para ele foi a embreagem O problema do carro é a embreagem Então durou pouco a alegria do pobre Eles empurrando o carro, viu gente? Eu estava lá dentro de casa e perdi a parte Mas eles colocaram o carro ali Para estarem lavando o carro O carro não está funcionando E ele vai lavar Porque o jeito vai ter que gastar mais no carro mesmo Vai ter que levar para a cidade Aí Só na cidade Para resolver esse problema É, gente O carro está dando um talento ali Está ficando bonitinho Olha lá, ó Pega ali Pega ali Pega ali Agora falta limpar dentro, né? Porque dentro que está Só o pó da rabiola E foi as crianças que deram um talento ali Dentro Depois eu vou dar uma limpada Caiu o sabão, João É Olha eu aqui Esperando fazer sombra Do lado de cá Para me preparar a boia Pois é, gente Estou esperando O sol virar O sol virar Para lá Não, não é o sol É, o sol virar para lá Para jogar sombra para cá Para a moda eu ficar aqui E fazer a boia para nós comer Não, gente Na verdade tem comida feita Eu vou só esquentar a comida As crianças não comeram até agora Porque passaram a manhã toda Comendo umas bobagens Então, mas tem comida feita A boia eu fiz ontem à noite, né? Então é só esquentar mesmo Aqui o sol é quente Entendeu? O sol é quente Aí por isso que eu uso Aquele chapéu horrível Que me falaram Ah, eu uso um chapéu horrível Na cabeça Claro que eu uso Eu tenho que proteger a minha cabeça Olha esse sol quente aqui De Deus maravilhoso Como que eu não vou proteger a cabeça Eu uso qualquer coisa Eu uso até Deixa eu mostrar para vocês Olha aqui, gente Olha a minha flor de maio Na verdade a minha flor de maio É flor de junho, né? Porque ainda não deu flor É flor de junho, né, gente? Não deu flor ainda E está cheia de botãozinho Olha Cheia de botãozinho Vai flor em junho Né? Então Deixa eu ir lá dentro De casa Gente, eu estou toda suada Por isso que eu tenho marido Ficar passando amor assim na cara Eu acho que É porque eu estou suada Não se incomoda não, tá, gente? Porque é meu jeito mesmo Vou guardar a minha loucinha A minha O meu almoço Está pronto, gente Olha aqui O almoço está pronto Com as minhas panelas Tudo pretas Ontem à noite eu fiz macarrão Fiz um arroz com Com quiabo Um arroz com quiabo Aqui é o que? Linguiça Ixi, tá Não tem nada aqui dentro Essa panela Era linguiça Eu já comi tudo E aqui é o feijão O feijão, gente Eu preciso esquentar logo, né? Vou ter que acender o fogo sim Porque feijão Se a gente não esquentar A não ser que eu coloque Na geladeira Ele azeda Então eu vou ter que Tomar providência logo Com o feijão Mas não tem problema não Vou primeiro dar uma geral Aqui na minha casa E já a gente volta com o vídeo E a gente vai ver O que vai rolar hoje Porque eu sou espontânea Assim Eu deixo as coisas Acontecer naturalmente Não sei o que eu vou gravar Deixo tudo acontecer Ok, gente Agora sim Está sombra Do lado de cá O sol Deu uma mudada De lado Não é mesmo? A sombra da casa Jogou pra cá E fez sombra Na onde eu tô podendo Terminar A boia das crianças Pois então Vamos lá Tudo de novo Aqui tem O macarrão Esquentado Só tem um pouquinho Mesmo Só vai dar pra Pra enganar, né? Aqui está o arroz Meu com Quiabo É pouco já Vou ter que fazer Mais arroz Que esses Pensa no povo Que come Aqui o feijão Ainda está esquentando Olha E aqui tem Linguiça Deixa eu mexer Nessa linguiça Aqui Eu enterei Que aquela Uma que já Estava aqui Só pra fritar Mais É... Vou na horta Pegar uma Uma alface Lá Uma rúcula Ou então Almeirão, né? A alface ainda Não está boa não Porque a minha alface Ainda está muito novinha Pra fazer uma saladinha E está tudo ok Só vou fazer mais arroz Mesmo vai ser pra mim Comer Porque O que tem aí Só vai dar pra Para as crianças Aqui eu vou estar Mandando um carinho Todo especial É a minha amiga Gente Eu não paro De passar a mão Na cara Porque eu sou E aqui, ó No meu nariz Nasceu uma espinha Aí dá essas manchas Assim, ó Escura Tá? Aí ele está Mais inchado ainda Um pouco Então A minha amiga Florestinha da Montanha Ela não me pediu nada Não me pediu Abraço Não me pediu nada Mas eu senti No meu coração Como ela está sempre presente Aqui no meu canal Ela está sempre comentando Deixando O seu carinho aqui Por que não falar Do canal dela A Florestinha da Montanha Quem puder ir lá No canal da minha amiga Florestinha da Montanha Eu vou deixar o link Do canal dela Aqui na descrição E eu mando um beijo Um abraço Um carinho Todo especial pra você Amiga Então vamos Aos Nome Dos nossos amigos Seguidores Que tem me pedido Abraços e carinho Aqui Eu reservei um cantinho Aqui pra estar falando Dos beijos e abraços Mas primeiramente Deixa eu estar mostrando Pra vocês Mais uma vez Essa jurubeba Que linda Maravilhosa Algumas pessoas Não conhecem ela Mas ela é conhecida Como jasmin De viúva Ela tem uma flor Muito bela Gente Olha que linda E a opção E a opção Pra quem não gosta De jurubeba De ter Uma Uma dessa Daqui no quintal É que ela também Serve como Uma flor Decorativa Uma planta Decorativa Ela quando Amadurece Ela fica assim Vermelhinha Nos cachinhos É porque eu arranquei Mas fica um cachinho Pendurado Vermelhinho Que é a coisa Mais linda Olha aqui Olha Elas são muito belas Elas tem as flores Muito belíssimas Mesmo Olha Eu fico encantada Com essa Beleza Dessa jurubeba Tanto como Nas flores Como no sabor E Aquela Que eu estava Catando Naquele dia Que eu estava Fazendo o vídeo Me rendeu Esses dois potinhos Aqui Esses dois vidros Aqui de conserva Eu fiz ele com Pimenta Coloquei um pouquinho De pimenta Pra poder ficar Um pouquinho Meio picante E como que eu faço Essa conserva Tem vídeo aqui No canal Onde eu já Estou ensinando Como que faz Essa conserva Eu vou estar deixando O link do vídeo Aqui na descrição Ou então também Vocês podem estar Clicando no card Que vai aparecer Aí em cima Na Aí em cima É Então vamos partir Lá para os Beijos e abraços Dos nossos amigos Né Eu sei que De repente Pode ficar Alguém de fora Mas Vocês me perdoam A falta de atenção E me chamam A atenção aí Para que eu possa Estar olhando Mas eu sempre Estou Revisando Certinho Para que não Fique ninguém De fora E está tudo Anotadinho Então eu vou começar Então eu vou começar É pelo meu amigo Alex Dekagame O Alex Dekagame Gente ele tem Um canal aqui E Quem puder Está dando Uma visitada Lá no canal dele Eu vou estar Deixando também O link Do canal Do nosso amigo Aqui na descrição Então vamos Vamos que vamos Vamos para Sueli Martins Ela é de Guarulhos São Paulo Tem A Vanusa Guiar Quissamã Rio de Janeiro A Marilsa Pereira Rio de Janeiro A Maria Fernandes Irlanda do Norte A Noemi de Souza Brasília A Gilderci Francisca Salvador Regina Rosa Mato Grosso A Deiziane A Deiziane Ela tem canal Que é o canal Da Deize Bernardo Juiz de Fora Minas Também tem A Jandira Souza Ela me pediu Um abraço Teve A Edneusa A Auriframa Interior De São Paulo Beijos Também tem A Aparecida Iporá Goiás Tem a Denise Cândido São Paulo Tem A Amélia Em Casa Eu acredito Que seja um canal Recife A Esmeralda Muniz Também tem A Débora Passete Estrela do Oeste São Paulo E também tem Um canal aqui Que eu Eu fui atrás Para me olhar Eu gostei muito Que é o canal Da mãe A Ivani Mãe de 3 Ela é de Turmalina Minas Acho que é Minas Gerais É isso aí Então está aí O abraço O meu carinho especial Para todos vocês Vou mandar mais um beijo Esse beijo Mais um beijo não Vai mais dois beijos Mais duas pessoas Deixa eu falar em sequência A primeira Que está na revolta Não a revolta mesmo É a Cássia Neve A Cássia Neve está revoltada Porque Ela está com ciúme Porque eu estou mandando beijo Para todo mundo Desesperada aí Mandando beijo para todo mundo E não mando beijo para ela Mas eu mando beijo para ela de novo Eu mando beijo de novo Para a Cássia Neve A Cássia Neve tem canal E a Cássia Neve Quer vir aqui na minha casa Passear Pode vir Cássia Neve Eu já falei para você Pode vir na minha casa Mulher de Deus Vamos fazer altos vlogs Aqui na minha casa Vai lá na casa da minha mãe Minha mãe gravou até vídeo E mandou para ela Você acredita Minha mãe gravou o vídeo E mandou para a Cássia Neve Não foi verdade Cássia Neve Mas é isso aí Fora a Cássia Neve Tem uma outra amiga minha Que está me cobrando Que foi a Eliane A Eliane mora aqui pertinho de mim Está me pedindo beijo Ela mora aqui pertinho Na minha cidade A 23 quilômetros Está me pedindo beijo Me repus gente É o seguinte Foi um momento feiura Um momento feiura A minha amiga Eliane Mora a 23 quilômetros De mim gente Na minha cidade aqui de Andradina Que eu sou do município de Andradina E ela me cobrou Por que eu não mandei abraço para ela Então eu estou mandando abraço Para você agora Eliane A Eliane estudou comigo gente Na cidade aqui em Andradina Eu estudei com ela no Alvaro Guião Estudei com ela no Cefã Pois é A gente fiz magistério juntas Achando o que gente Que eu sou da roça Que eu não fiz magistério Pois é Eu fiz magistério sim viu gente E é o seguinte Para encerrar mesmo agora de vez Deixa eu falar É isso só mesmo É isso só mesmo Né Então Deixa eu ir lá para dentro gente Porque eu estou precisando tomar um banho Sem falar gente Que eu fiz uma umectação no meu cabelo Meu cabelo está assim Onde eu coloco Penduro meu cabelo Ele fica Olha aqui ó Isso aqui é banha pura Pois é Passei banha de galinha Na peruca aqui Com 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 babosa Sabe Eu fiz uma banha de babosa E passei no cabelo É o que está salvando meu cabelo Porque meu cabelo gente Tinha virado só o pó da rabiola Vocês podem acreditar Porque meu cabelo tinha quebrado inteirinho Eu estava ficando careca Eu estava começando a ficar careca Eu estava desesperada Meu cabelo caindo Caindo, caindo, caindo Não parava de cair Aí eu lembrei da tal Da abençoada banha de galinha E passei no meu cabelo Meu cabelo parou de cair Agora eu estou precisando lavar Eu vou ali dentro Lavar ele Fazer uma hidratação daquelas E ficar linda e maravilhosa Para o marido Né É só para o marido mesmo Porque Para o marido e para os bichos Aqui no mato Porque não tem mais para ninguém Ficar para os meus filhos Né Fih É Meu filho me acha linda E agora sim Eu vou encerrando Meu vídeo por aqui Viu Vou mostrar meu arrozinho Para vocês Que eu acabei de fazer Está aqui Branquinho como sempre Tem uns Uns quiabim perdidos Lá no fundo Entendeu Por enquanto só Um beijo Um abraço Fiquem na paz Deus abençoe a vida De cada um de vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau